O senhor compartilha dessa certeza que a capital paulista está perto de uma estabilização do chamado platô e também estaria entrando numa redução progressiva de casos e de mortes? Na verdade, provavelmente o governador falou do estado, São Paulo, o estado de São Paulo. O que está acontecendo? A cidade está com indícios de que está diminuindo mesmo. E o interior está com indícios de que está crescendo mesmo. Então, se você, um que está diminuindo e o que está crescendo é o platô. Só que o platô não diz quase nada para a gente. Quer dizer, significa que a gente tem que ter muito cuidado no interior e um pouco menos de cuidado na capital. A média é péssima. Quer dizer que a humanidade tem meia mama, uma mama só. Mulheres têm dois, homens têm um, então a humanidade tem uma mama. Então, a média para esse tipo de postura é péssima. Nós temos que individualizar cada região. O interior está numa situação ruim. A capital consegue respirar. É essa a conclusão.